Shalom, shalom, queridos. Sejam bem-vindos a essa compilação do nosso culto de celebração com o Ministério e Glória de SEM de hoje. Eu assisti um monte de coisa durante a semana, anotei algumas coisas para nós aqui. Ontem nós tivemos um tempo maravilhoso de comunhão após a conferência TJC2, rumo ao segundo concílio de Jerusalém, Toward Jerusalem Council 2. Seria um concílio que segue o primeiro concílio de Jerusalém, que foi o de Atos 2, onde os judeus, que eram proeminência na igreja naquela época, os judeus perguntavam o que a gente faz com os gentios que estão chegando? Eles precisam judaizar? Eles precisam se tornarem judeus? Eles precisam se converter ao judaísmo? Precisam praticar as leis todas, os costumes todos, as tradições todas? E chegaram à conclusão de que não, o mínimo de peso possível. Eles vêm, eles creem em Jesus, eles vão satisfer de algumas coisas. Nós vamos deixar uma listinha aqui para vocês. E só, não precisa judaizar. Ao longo do tempo, isso é um resumo super masterplaster que nós ouvimos. Eu quero encorajar vocês a entrarem no site TCJ2. TJC2, T de Tatu, J de Jerusalém, C de concílio, número 2, é o site brasileiro para você ouvir todas as mensagens. E ali você vai conseguir ouvir inglês, se você fala inglês, você vai conseguir também ouvir em português, se você prefere o português. E, então, no primeiro concílio, os judeus, que eram a maioria da igreja, só tinha judeu praticamente, debatiam o que fazer com os gentios que estavam entrando no aprisco. E, com o tempo, a igreja, os gentios expulsaram os judeus da igreja. E nós estamos querendo, agora, profetizar um novo modelo em que nós, gentios, que somos a maioria do corpo de Cristo hoje, vamos ter um segundo concílio em que nós vamos dizer para os judeus, não, vocês não precisam abandonar o seu judaísmo, vocês não precisam se tornar pagãos para serem gentios, para serem cristãos. Não, vocês podem. Nós viemos como estávamos e fomos transformados em nosso caráter, em nosso espírito, em nosso ser, por Jesus. Jesus, vocês veem como estão e são transformados por Jesus. Não deixa de ser judeu, Jesus não deixou de ser judeu. E o antissemitismo e a teologia da substituição que entraram na igreja por meio dos últimos dois mil anos, dos últimos vinte séculos, foram eles que estabeleceram muitas das teologias equivocadas e erônias que nós temos hoje. E muita da nossa escatologia, infelizmente, vem de teologias fundamentadas na teologia da substituição que elimina Israel do mapa, o povo de Israel, do plano da redenção. No nosso curso do Apocalipse, nós tentamos sempre resgatar essa narrativa inicial do plano da redenção de Deus. Lembrando que Israel é o centro de toda a profecia. Jerusalém é o centro de Israel e o monte do templo é o centro de Jerusalém. E sem que o povo judeu clamasse Baruch Abba, Shem Adonai, em Jerusalém, não haveria uma segunda vinda de Jesus. Jesus fala, eu volto, vocês me verão novamente, somente quando Jerusalém, quando você clamar Baruch Abba, Shem Adonai. Bendito que vem o nome do Senhor. Então, tudo que nós ouvimos ontem acrescentou grandemente a mensagem do nosso curso de escatologia, que nós teremos o próximo daqui a duas semanas, aliás, deixe-me lembrar vocês. E muito bem, o rei está no campo. Estamos nós na adoração do Shabbat, preparando-nos em adoração para entrar no mês de Lua. Foi declarado, foram muitas declarações de o rei estar no campo, porque o rei está no campo. Ou seja, Deus está sempre em nosso meio. Sim, sim, ele habita, o Espírito Santo que é Deus, habita no teu Espírito. Você é o tabernáculo de Deus e ele é o seu tabernáculo. É ele em você e você nele constantemente em várias dimensões. E tudo foi, girou em torno da intimidade. Um novo nível de identidade e um novo nível de intimidade, um novo nível de adoração, que leva a um novo nível de identidade, que leva... Então, é um ciclo vicioso. Um que vai aumentando e vai transformando, capitalizando no outro. Precisamos, de fato, parar de olhar para as situações e travar nosso olhar nele. Tipo, está acontecendo o ó ao seu redor, você não tira os olhos dele, de jeito nenhum. Você não olha, não desvia o seu olhar dele de maneira alguma. É ele quem vai destruir a situação que está te atormentando. Ou seja, tira os olhos da situação da tormenta, gruda nele e deixa ele trabalhar nessa situação por você. Algo que nós temos falado constantemente. Eu gostaria de depois processar alguém lá, porque eles roubaram minha mensagem. Eu falei, não, hoje eu vou incluir uma mensagem minha aqui. Não deu, roubaram a minha mensagem e agora eu vou ter que falar a minha junto com a deles. Olha só que coisa, né? O Espírito Santo falando a mesma coisa. Vocês lembram quando Deus começou a restaurar o Ministério Quinto em todas as nações? Quem fala inglês ouve muita pregação em inglês. Então, no meu caso, ouvia na Austrália, na Nova Zelândia, no Japão, no Canadá, nos Estados Unidos, no México, no Brasil, na Europa. Em qualquer lugar do mundo era a mesma mensagem, a restauração dos cinco ministérios. Ou seja, o Espírito Santo estava falando a mesma coisa em todos os lugares. Em algumas mensagens que eu ouvi essa semana, em algumas coisas que o Senhor falou comigo, a mensagem é a mesma que nós ouvimos hoje. Então, let's get with it, né? Bora lá ouvir e obedecer o que o Senhor tem pra nós nesses dias. Adorar, novo nível de intimidade, de adoração e de intimidade. No culto de quarta-feira, na palavra que nós recebemos no Power Search de quarta-feira, é culto de poder, vamos dizer, né? Tipo, você botou o dedo na tomada, levou um choque, esse é o mundo do culto, veio um choque em você. No Power Search de quarta-feira, o título foi Simplificar para Multiplicar. Foi um casal, Norma e Pascoal Urubazzo, que ministraram. E eu vou trazer só um pouquinho do que eles falaram, porque foi muito interessante. Quando eu fui ler o texto, vai ler o texto depois de Atos 27, o naufrágio de Paulo antes de chegar em Roma. Tem vários segredinhos ali pra nós nessa jornada. Mas, o foco do mês, ou o foco da semana, porque eu acho que vai ter um monte de foco do mês, né? Então, vamos manter o foco da semana. Queimar aquilo que é desnecessário. Quantas vezes a gente já não falou? Desde a Páscoa de 2020. Quanto tempo durou? Desde a Páscoa de 2020. Até hoje, nós temos falado que nem disco quebrado. O que é do passado não vai entrar na próxima estação. Não vai entrar. Elias, quando chamou Eliseu, Eliseu queimou tudo. Ele não deixou nada do que era do antigo dele, do seu antigo trabalho, ficar como uma distração pra ele, como um lembrete pra ele do que era do passado. Ele queimou tudo. E ele seguiu sem nada. Ele foi avante com um novo dom, um novo chamado, a nova unção com tudo que Deus tinha pra dar pra ele. O que nós ouvimos do sonho da moça aqui no fim? Ela falou assim, eu me vi no topo de uma montanha e o campo era gigante, o horizonte era só trigo. E eu olhei e, de repente, me deu o pensamento. Raul, como é que eu vou conseguir colher tudo isso? Aí ela vê Jesus sumindo da montanha numa colheitadeira máster, se acabando de rir. Deus tem as chaves, ele tem as ferramentas, ele tem os instrumentos, ele tem as armas, não precisa pegar nada do que é velho. Você vai avançar com tudo que é novo. A analogia que eles deram aqui, a Norma e o Pascual, eles falaram assim, escuta, quando você vai fazer uma coisa, uma comida nova, quando você usa o óleo velho, o que acontece com a comida? Você pode deixar ela toda com ranço, né? Ela fica com um sabor estranho, porque o óleo estava velho. Aí depois que você estragou a comida, você tem que jogar fora, você come ela ruim, você joga fora e começa de novo. Sou um ingrediente velho. Deus quer nos dar ingredientes frescos, novos. É uma nova opção. A gente acabou de passar pelo estreito de ave, não é pra você ficar trazendo o óleo velho, porque ele queria te dar um óleo novo. A prensa de ave produziu um óleo novo. Então, é esse azeite. Agora, se você não deixou o processo acabar, abortou o processo, cortou o casudo e não fortaleceu as asas, tem uma péssima notícia pra te dar. Cortar caminho dá ruim. Cortar caminho não dá bom. Não dá certo. Cortar caminho, sair do estreito que Deus te colocou. Jesus não foi levado pro deserto pelo Espírito Santo. Jesus abortou o processo de maneira nenhuma. Ele ficou 40 dias lá. Isso tudo conforme a figurina que Deus falou e fez. Nós também não podemos e não devemos abortar o processo. Nós precisamos passar pelo estreito, para o fluido vir sobre as nossas asas, e nós termos envergadura, força, unção para voar na beleza que o Senhor nos der para este tempo. Com a unção que Ele nos der, com as ferramentas, as armas, os utensílios, os instrumentos que Ele tem pra nós neste tempo. Não o do passado. Vamos procurar o que é novo, amém? Em nome de Jesus. Ele trouxe o exemplo de Elias, trouxe o exemplo de Neemias, que teve de manter um foco absurdo e absoluto no seu trabalho de edificar o muro, apesar de ter que ter uma arma numa mão e uma rechada na outra, né? Ele teve, ou um martelo, ou sei lá o que que era que ele tinha na outra mão, a ferramenta de edificação, ele teve de manter um foco. E ele saiu do conforto, do palácio do rei, para o desconforto. De uma tarefa árdua, difícil, perigosa. Mas ele escolheu aquilo que Deus escolheu pra ele. Deus colocou o amor por Jerusalém. Deus colocou o peso de intercessão por algo que estava inacabado, que estava destruído e que era próximo, central ao coração de Deus, enquanto ele estava ali no bem bom. E ele disse, não, Deus, eu saio do meu conforto, eu saio do meu bem bom, pra ir cuidar do que é teu. Às vezes, alguns de nós somos chamados pra sair de um trabalho próspero, de ganhar muito dinheiro pra fazer a obra do Senhor, e às vezes não ganhar nada. Outros são chamados, querem que querem que querem pregar, mas não tem esse chamado de pregar, eles são chamados pra ir pro mercado de trabalho, pra produzir, pra levar o rei para o campo, como nós ouvimos hoje. O mundo precisa de nós. E mesmo nós que pregamos a palavra, nós estamos numa sociedade, nós passamos por crianças, nós passamos por vizinhos, nós passamos em supermercados, farmácias e etc. E nós temos contato com as pessoas do mundo, e nós somos a roupa de Deus. Nós já ministramos sobre isso. Nós somos a roupa do Espírito Santo. Ele escolhe nos vestir. E nesse tempo, me lembra algo que eu percebo sempre que nós estamos em momentos de adoração. Algumas pessoas, elas acham que existe... O único momento de adoração é quando você esquece de tudo e foca em Deus. Esse é um momento de alta adoração, de sala do trono. Mas existe um em que você sai do seu lugar e você entra no ambiente dele. Mas existe o tempo e o momento em que ele desce do seu lugar e entra no seu ambiente. Nós precisamos, cada vez mais nesses últimos dias, entendermos como receber a presença dele aqui e conseguirmos adorá-lo, ouvi-lo, ter intimidade com ele, no meio dos nossos amados, em qualquer lugar, lugar mais barulhento, lugar mais imundo, imundo de imundice espiritual, lugar mais mundano. Se nós estamos aqui nesse mundo, nós precisamos conseguir acessar essas dimensões do Espírito com grande facilidade. Porque ela está aqui, ela nunca vai embora. Nós estamos na dimensão do Espírito sempre, porque o Espírito Santo está conosco. Então, nós precisamos aprender a... Não precisa entrar e sair naquele momento só de adoração. Você pode estar constantemente. Tenha o seu momento só de adoração, mas você precisa continuar isso quando cuida das crianças, quando limpa a casa, quando sai na rua, quando está dirigindo. Ele nunca vai embora. Nós não começamos a ignorá-lo no momento que nós saímos da sala do trono. Nunca. Isso nunca pode ser real nas nossas vidas. Eu creio que esse novo nível de identidade, a que Deus está nos chamando, é isso. É nós sabermos nos movermos no Espírito constantemente, o dia inteiro. Do momento que você acorda para o momento que você vai dormir, e eu estou orando para que isso continue nos meus sonhos. Eu sou alguns sonhos. São permeados pela presença de Deus. Eu quero que todos sejam assim. Eu não quero sair da presença dele nunca. Eu não quero que a presença dele saia de mim nunca. Mas isso é algo que nós precisamos exercitar. Nós precisamos treinar, praticar, como tudo na vida. A pessoa que recebeu três sílabas em línguas, pratique, pratique, pratique. As benditas, maravilhosas, três sílabas. Se ficar um ano inteiro nas três sílabas que te interessam, o importante é que você tem e que você precisa usar. E exercitar, e treinar, e deixar o Espírito Santo a usar o seu babababá até ele te dar uma nova sílaba. Ele não se preocupa nem um pouquinho se você tem um dicionário inteiro ou se você só tem três sílabinhas. Porque com essas três sílabinhas, ele faz um seminário, ele faz um dicionário inteiro, ele faz uma profecia inteira, ele escreve a Bíblia, se ele quiser, com suas três sílabas. Deus não tem nenhuma restrição com a nossa fraqueza e a nossa pequenidade. Pelo contrário, é aí que ele é exaltado. Ainda mais. Sim e amém. Amém? Ok. Próximo exemplo que ele usou foi Paulo. O que eles usaram foi Paulo quando ele teve o seu... Como se chama mesmo? Quando afundou o navio, o naufrágio. Quando ele teve o seu naufrágio. Lógico que eu escrevi em inglês, né, gente? Deixa eu escrever aqui para não esquecer mais. Naufrágio. Nunca eu posso mostrar para vocês esse caderninho aqui, porque você imagina a pessoa ouvindo em um idioma, tentando escrever ao mesmo tempo, especialmente o que ele escreve aqui no meio. Puxa, isso é cômico. É uma palavra que começa em português e termina em inglês. E aí, depois, a gente precisa decifrar o que foi que eu escrevi. Ó, Marcia. Atos 27. Paulo está... Eu vou precisar de uma pergunta. Pausa, aguenta aí. Paulo está... Eu já está aberto. Paulo. Paulo está... Paulo está... Eu tive que ler várias versões para entender o processo do que estava acontecendo. Mas o que aconteceu foi uma terrível tempestade, uma tempestade que durou quase 15 dias, durou 15 dias, na verdade, até eles chegarem em algum lugar de terra firme. Foram ventos terríveis e o barco começou a se despedaçar. O que eles fizeram foi que o relato diz que eles subiram o barco salva-vidas, entre aspas, botaram ele dentro do barco grande, porque senão eles vão perder o salva-vidas, e eles abaixaram todas as velas, lançaram quatro âncaras na parte de trás do barco, normalmente a âncora fica na frente, eles lançaram atrás, para que... Elas funcionaram como um freio, para não serem levados sei lá para onde as correntes os levariam sem eles saberem onde eles estavam, eles não tinham como navegar pelas estrelas, porque foi uma tempestade de 14 dias, algumas versões dizem que foi um tufão, um ciclone, um furacão, tem de tudo em várias versões aqui. E o que eles fizeram também foi pegar todas as amarras, todas as cordas do barco, e amarraram em volta do barco, para segurar o barco, como singiram o barco. E algumas coisas que eles trouxeram com essa palavra foi, primeiro Deus avisou que isso ia acontecer, Paulo profetizou, ele falou, gente, vai dar ruim, Deus está falando que vai ter umas tempestades, não é um bom dia para a gente navegar, eles insistiram, foram contra a palavra do profeta. Bem, eles não sabiam que ele era um profeta, ele era tido como profeta pelos outros, ou como apóstolo, ou como um seguidor de Jesus por outros, mas as pessoas que estavam ali, normais, e pagãs, e gentíricas, não tinham a mínima noção do que estava acontecendo, ele era um prisioneiro para eles, mas ele profetizou, e eles desobedeceram, tranquilo, até aí, quantas vezes você não trouxe uma palavra para alguém que não acreditou em você, e não, né, não seguiu. Me vi congelada, eu falei, ah! E, então, Paulo profetizou, aconteceu de fato, e algumas vezes Paulo falou, então, gente, eu não falei para vocês que isso ia dar ruim, Deus tinha falado, e a primeira vez que ele se levantou, ele falou, né, que não era para vocês terem feito, mas ele sempre fala assim, eu te disse, não te disse, eu te disse, não te disse, but, não se preocupem, porque Deus falou, o anjo veio no meio da noite e falou, fiquem em paz, que ninguém vai se perder, vocês vão perder o navio, vocês foram desobedientes, não tem uma consequência, vocês vão perder tudo, mas vocês vão sair com a própria vida, então, no stress, tipo, não precisa se estressar tanto assim, vocês vão sobreviver, quem sabe agora, eles começaram a acreditar no profeta, mas uma coisa que veio da palavra das cordas, é que, quem vê, essas cordas não foram feitas para isso, elas não foram feitas para amarrar o navio, para que ele não desmantelasse inteiro, mas Deus repurposed, em inglês é repropositou, trouxe novo propósito para aquelas cordas, então, não deveríamos estar nessa situação, alguns de nós estamos em tempestades, tormentas, que não deveríamos estar, estamos porque desobedecemos, ok, paciência, arrependei-vos agora, confessai os vossos pecados, uns para os outros, para que você seja curado, e pede para Deus a provisão, para seguir sem morrer, ok, Deus, há circunstâncias, Davi pecou, ok, ele perdeu o filho, não é ok, mas ele perdeu o filho, e ele se arrependeu, logo depois, Deus continuou mantendo o seu reinado, ele continuou sendo um homem segundo o coração de Deus, porque ele ouviu e se arrependeu, pecou, ouviu, se arrependeu, não, não é legal você ir pecar, porque você sabe que você vai ser perdoado, porque Deus conhece o seu coração, se você já tentou pecar, pensando que você vai se arrepender, que arrependimento é esse, você já calculadamente pensou, não, Deus conhece o seu coração, não vai por aí, não, mas, se porventura você desobedeceu, por qualquer motivo que seja, e você caiu, você pecou, foi para um lugar que não devia ir, fez uma viagem que não devia fazer, foi trabalhar no lugar que não devia ir trabalhar, ou ao contrário, deixou de fazer algo que Deus mandou você fazer, e agora você se encontra nessa tormenta, e você tem ciência de que você está nessa tormenta, por causa disso, arrependei-nos, conserta-te com o Senhor, e agora, Senhor, ok, o Senhor deu para Paulo, desse povo aqui, uma chance nova, o Senhor tinha um destino, e um destino para ele, o Senhor tinha um destino que era um lugar, e um destino que era estar diante do rei, diante do imperador, Paulo tinha duas coisas, que eram o destino dele, uma localização Roma, e um destino, de ministrar a autoridade ali, antes dele morrer, e ele ia cumprir, Deus falou, você vai cumprir essas duas coisas, você vai chegar no lugar certo, para falar com a pessoa certa, antes de eu trazer você, de volta para casa, e então, às vezes, quando nós erramos, e quando nós estamos na tormenta, olha ao seu redor, desacelera, entendeu, que é a palavra de hoje, desacelera, olha ao seu redor, e pergunte, ok, Deus, com o que eu tenho nessa situação agora, o que eu faço, qual é a estratégia, trouxe coisas que não deveriam estar aqui comigo, posso usar para alguma coisa? não, não está, para que eu uso essas cordas? Para juntar tudo, para que não esperasse, para que eu consiga chegar no lugar do meu livramento, amém, e mostre como é isso, Deus tem o escape, quando a gente se arrependa, a gente confessa os nossos pecados, ele tem o escape, ainda que seja a salvação, não perca de vista nunca a sua eternidade, o que nós temos aqui, não é eterno, um dia vai ser, mas ainda não é, a nossa eternidade sim, deveria ser o nosso foco constante, se não der certo aqui, vai dar certo lá, e lá vai descer para cá, anyways, ok, então eles usaram para uma nova função, aquelas cordas, e eles estavam no módulo sobrevivência, eles passaram 14 dias sem comer, imagina você jogado, a gente já teve num barco, uma tempestade, eu já tive num barco com um mundo de 3 metros de altura, a senhora, minha mãe, que Deus a tenha maravilhosamente bem, ela não sentiu absolutamente nada, acho que foi a única pessoa na viagem toda, que não passou mal, o botãozinho dela de passar mal, e ficar mareado, não existe graças a Deus, eu hei de herdar isso, mas euzinha, aqui tinha que ficar deitada, o tempo todo, se não, botava os bofos para fora, como é que você, está numa tempestade, tudo bem, eles são todos marinheiros, os prisioneiros não, mas os sailors, os, os, como é que chama, os caras que passam, os marinheiros, os marinheiros, eles estavam acostumados com tudo aquilo, mas os outros não, e ninguém comia, porque eles tinham pão a bordo, e eles tinham grão a bordo, mas você, no meio de uma tempestade, em que você está tentando sobreviver, segurar o barco, cada um tem a sua função ali, para que nada deslumou um dia, não é tão rápido assim, não tinha tempo de fazer pão novo, e ninguém queria comer, eles passaram 40 dias, 14 dias, a gente ia junto, pensa nisso, 14 dias, as forças estavam se esvaindo, e Deus falou com Paulo, olha, o seguinte, eles vão precisar de forças, eles vão ter que nadar ainda, eu tenho salvação para vocês, todos vão ser salvos, mas vocês ainda precisam dessas forças físicas, e então, creiam e comam, Paulo, o que que ele fez? Partiu o pão, não esse, pão, sustância, ele partiu, então, se eu tivesse aqui, eu partia para nós, e eles beberam, e comeram, o pão, a fé deles, tinha de ser, comer e beber, eu vou sobreviver, posso pegar o resto do trigo, que está no barco, e jogar, e foi o que eles fizeram, eles pegaram tudo que não precisava, tudo que já não era mais necessário, porque eles iam perder o navio, eles pegaram tudo, para aliviar a carga, aliviar o navio, jogaram tudo fora, inclusive o trigo, em obediência, para que o navio pudesse chegar, exatamente no lugar, que Deus tinha para eles, numa certa ida, e lá eles chegaram, agora chegando lá, os soldados pensaram, vamos matar os prisioneiros, porque se não, se a gente chegar no nosso destino, sem eles, é a nossa cabeça que rola, se a gente matar os aqui, a gente explica o que aconteceu, e tudo bem, mas se eles fugirem, estamos lascados, mas o centurião, querendo proteger a Paulo, o profeta que tinha avisado antes, que já tinha falado, que ninguém ia se perder, olha o favor de Deus, olha Deus no barco, não é no campo, é no barco, é no mar, Deus no mar, o centurião não deixou, e aí veio a estratégia, quem sabe nadar, vai, quem não sabe, espera um pouquinho, procura uma tábua, alguma coisa, e vai nadando, vai batendo o pezinho, segurando lá na tábua, até chegar lá, todos chegaram na praia, são os que salvos, ninguém se perdeu, ninguém fugiu, a palavra de Deus, se cumpriu, houve o resgate, haverá resgate, pra você, você estando numa situação, que você não deveria estar, Paulo não deveria estar ali, naquele naufrágio, ele deveria estar num barco, seguro, deveria ter pego o próximo barco, deveria ter esperado, e passava dentro da cidade, mas mesmo assim, ele não teve opção, ele estava sendo levado, pra Roma, e aqueles que estavam com ele, não quiseram ouvir, há muitas situações, em que nós, você na liderança, recebe uma palavra, e os seus, acabam levando o barco, pra outro lugar, no lugar errado, na hora errada, que você está lá, no meio do bolo, o que que você faz? Desiste de todo mundo? O Senhor manda fogo do céu, e salva a última vez? Não, você se arrepende por ele, por associação, por identificação, como fez Daniel, e você espera uma estratégia, pra que ele seja conhecido, ele salva dela, tudo é a respeito, do nosso Deus, nada é a respeito de você, se você estava certo, se você não estava certo, não interessa quem está certo, não interessa quem é Deus, quem é Deus, quem é o rei dos reis, quem é o nome, sobre todo nome, qual é o nome, sobre todo nome, é Jesus, nós nos arrependemos, porque somos humanos, e falhamos, e não posso nem, brigar com o outro, porque eu falho também, então estamos todos juntos, num barco, que está à deriva, o que vamos fazer? Clamar a Deus, clamar a Deus, e clamar a Deus, até ele nos fazer a solução, para sairmos vivos, dessa tormenta, perdemos algumas coisas, sofremos baixas, nessa guerra, mas não de vidas, está por vir uma grande apostasia, estamos nos preparando, para salvar a nós mesmos, e aos outros, estamos aprendendo, a usar as colheitadeiras, que Deus está nos trazendo, estou imaginando gente, estou vendo Jesus, subir essa montanha, com essa colheitadeira, e eu estou pensando, meu Deus, que lindo, a gente vai receber, uma super máscara, com a leitadeira, amei essa ideia, como é que funciona isso aqui, é que nem, sei lá, um joguinho, como funciona, não quero aprender a usar isso, né? Algumas das minhas viagens, o povo tinha trator, e eu sempre falava, ai, posso, posso, posso subir no trator, que máximo, né? A gente gosta de brincar com essas coisas, mas também são coisas proféticas. Muito bem, nós precisamos lançar do barco, tudo que não é necessário, para a próxima estação, deixa Deus passar a revista, em nós, em você, seus familiares, faça isso na sua casa, pegue sua família e fale, Senhor, faça a revista em nós, o que vai ficar para essa estação, o que vai avançar para a próxima? A pessoa guarda-roupa, pensa isso lá, como uma, uma, um ato profético, se Deus mandar, ou, de repente, você tem o quartinho da bagunça, o quartinho do acúmulo, lá, pede lá, pede para Deus te mostrar, como algo profético, o que fica para trás, o que vai para frente. Nós precisamos, estar mais leves, para certas guerras, que o Senhor tem para nós. E, Deus tem como consertar, o nosso problema, no meio do caminho, ainda que nós soframos baixas, Ele tem como, fazer uma reviravolta, quando nós nos arrependemos, Ele fez com Davi, Ele fez com José, Ele fez com tantos, eu não posso falar, que Ele fez com Daniel, porque Daniel não fez nada de errado, mas ele se encontrou, numa situação de injustiça, e Deus veio, e se manifestou, na vida, na história dele, e fez uma reviravolta, na vida dele. Então, talvez você não tenha feito, nada de errado, talvez você esteja, simplesmente, no meio de uma tormenta nacional, porque o seu país, está numa tormenta, ou numa tormenta familiar, porque o cabeça da sua família, fez alguma coisa, sei lá, o que for, às vezes, nós não fizemos, nada de errado, às vezes, nós somos, injustiçados, aliás, na semana passada, o Tiago falou sobre isso, a nossa justiça própria, respondendo, com o Espírito de Jezabel, o Espírito de Jezabel, vem, pega a sua justiça própria, e, mete o pé na porta, e não é assim, que Deus quer fazer as coisas, a nossa justiça própria, não serve para muita coisa, é a justiça dele, que serve, mas para a justiça de Deus, funcionar, a nossa justiça própria, tem que ir para lá, tudo isso, ela queima, como restouro, como palha, como feno e como madeira, a justiça dele, é a que importa, e às vezes, quando sobe aquela justiça própria em nós, é a obra de Jezabel se manifestando, e eles já falaram, que até a Páscoa do ano que vem, nós vamos lidar com essas questões, em nossas vidas, em nossas famílias, para poder lidar com os principados das nações, não vai se meter à besta, com o perdão da palavra, de lidar com o principado de uma nação, se você não conseguir lidar com um probleminha, na sua própria vida primeiro, não tem como, vai sair retaliado, vai levar pau, desculpa falar assim, mas é uma realidade que guerreiros precisam compreender, se você não está em arrependimento, todos os dias da sua vida, perguntando para Deus, o que tem aí para limpar, isso não é uma coisa de, oh Deus, é uma coisa que você já dita, Jesus, faça a revista hoje aqui, tem uma coisa que a gente vai contar, isso é sério, tá, vamos, então vamos então, nós estamos numa guerra constante, nós estamos em tratamento constante, estamos em transformação constante, nós estamos numa espiral ascendente constante, e aliás, uma das coisas que foram faladas, nessa palavra, é que nós temos aceitado estar num platô, então nós, nós estamos numa aceleração, e com esse monte de tralha, numa velocidade alucinante, fazendo coisas já pela familiaridade, porque a gente precisou trabalhar muito, porque a gente está na igreja, porque não sei o que, não sei o que lá, e tem ministério, e Deus está falando, para tudo, puxa o freio de mão, desacelera, olha ao seu redor, olha o que você está carregando, precisa parar, desacelerar, desentulhar, desentupir, simplificar, para poder avançar, do jeito certo, na hora certa, com as ferramentas, armas e instrumentos, certos, não como eu estou nesse ritmo alucinado, de agora, que eu não consigo enxergar nada, e nem ouvir nada, então para, desacelera, porque nós entramos num platô acelerado, indo para o infinito, nós saímos da nossa espiral, e esse é um tempo, que Deus está passando revista em nós, para nos mostrar, aonde ele quer restaurar, aonde ele quer corrigir, aonde ele quer limpar, aonde ele quer forjar, porque se a gente capotar, nesse ritmo alucinado, com essa tralha toda, posso falar naquele linguajar, super legal, vai dar ruim, de novo, vai dar ruim, não é legal, Deus não quer isso para nós, é por isso que ele, constantemente está, nos passando por ciclos anuais, semanais, mensais, para que nós possamos fazer, essa, essa revisitação, essa repaginação, esse realinhamento, que ele tem para nós, para cada novo dia, para cada nova semana, para cada novo mês, para cada novo ano, para cada nova estação, e então, o que Deus quer, que nós venhamos, a, rever, nesses dias, objetivos, faz uma lixinha aí, objetivos, funções, papéis, responsabilidades, afazeres, cargos, tarefas, sistemas, eu tenho um sistema, de fazer assim, 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 vamos rever, esse sistema, eu tenho o objetivo, para essa semana, vamos rever, esse objetivo, permanece Deus, ok, não permanece Deus, não, permanece, mas permanece, de uma forma diferente, o caminho é outro, tá, entendi, o objetivo é o mesmo, mas o caminho vai ser outro, essa semana, a gente vai fazer diferente, ok, tranquilo, mas ouça, pergunta e ouve, pergunta e ouve, pergunte e ouça, o que ele tem para dizer, você não é independente, o guerreiro, crente, filho de Deus, maduro, ele é totalmente, dependente, quanto mais, dependente você for do Senhor, mais maduro você será, porque Jesus não fazia nada sem ouvir, não fazia nada sem ver, não falava nada sem ouvir, não fazia nada sem ver, ou seja, ele estava online, o tempo todo com Deus, você tem o Espírito Santo aí, dentro de você? Sim, amém, então você está online, se você quiser ouvir, ele está falando, se você quiser enxergar, ele está te mostrando, apenas precisa aprender, a se mover nessas dimensões do Espírito, 24 horas por dia, estratégias de guerra mudam, às vezes, no meio da guerra, e nós precisamos estar atentos, para saber que quando, a gente está correndo, às vezes ele fala, mergulha agora, é esse chão, a dimensão do Espírito, e isso pode salvar a nossa vida, ele salvaria um soldado, no meio de uma guerra, quando ele se escutasse o capitão, que está lá no lugar, de proeminência, um lugar onde ele consegue enxergar, o capitão todo, e ele escuta o capitão falando, mergulha agora, e todo mundo mergulha, e tem um onze, hein, maluco ali, que não está nem tchunz, para o que está acontecendo, e se explode todo, nós somos um exército, coordenado por um comandante, Jesus, e o nosso papel, como soldados de Cristo, seja qual for a nossa patente, é ouvir o comandante, tempo todo, então que seja, essa é uma das nossas dinásticas, um dos nossos exercícios e tarefas da semana, ouvir o tempo todo, e lembrar que ele está falando, que ele está ali, porque às vezes a gente fica tão empolgado, com as coisas do dia a dia, que a gente esquece que ele está ali, mas ele não esqueceu de nós, vem quando você vai ao banheiro, gosta de fome, só Deus entende porquê, Deus, o Senhor está mudando os ingredientes, o Senhor está mudando e revendo a comunicação, o que mais o Senhor quer que eu reveja, estratégias que o Senhor deu no passado, ideias, ideais, ministérios, modos operandi de um ministério, é assim que é para fazer hoje, Deus, pode mudar, nossa, mas o povo não vai gostar, problema do povo, gente, você não está ensinando eles, a se moverem pelo vento do Espírito, o vento sopra, para onde ele quer, não para onde nós queremos, nós precisamos ser, daqueles que estão soprados pelo vento, pelo vento do Espírito, não importa o que as vozes vão dizer, não importa que nós os ensinamos a ouvir Deus, então você presta conta para Deus, e eles também vão prestar conta para Deus, eles queriam fazer isso não, se eles ouviram ou não, cada um vai prestar contas por si mesmo, vai lá ler, Ezequiel 34, e vejam o que acontece, quando Deus começa a separar, os pastores maus, e quando Deus começa a separar, ovelhas de ovelhas, ovelhas que se acham melhores, do que as outras ovelhas, e pisam na comida de todo mundo, não pensemos nós, que o juízo vem só sobre os líderes, sobre os pastores, os mestres, os apóstolos, os profetas e evangelistas, ou o líder da célula, ou o professor da escola, não importa, vamos prestar contas, todos, ovelhas e ovelhas também, Deus separa em nações, e Deus separa no seu apriço, vidas, quem é quem, porque ele conhece, cada um de nós, no mais profundo do nosso ser, aumentar o foco, sermos mais intencionais, no nosso tempo, nas intenções, nas comunicações, desacelerar, para parar, e observar, o que está acontecendo, Deus quer nos mostrar, algumas coisas, acho que até em câmera lenta, para a gente ver, o quanto, o ritmo alucinado, do nosso dia, nos impede, de enxergar, o que ele está fazendo, ao nosso redor, nas vidas, ao nosso redor, nas dimensões do espírito, ao nosso redor, e ao nosso favor, coisas que a gente, não pode nem expressar, a gratidão, porque nem viu, aí depois, acha, e pensa, tudo errado, por que Deus, deixou acontecer assim, uma vez, depois não, quando você estava passando por aqui, eu tinha a provisão, para você, você passou tão rápido, e eu tinha até uma placa, avisando, que tinha uma lombada, para você passar, num ritmo, tão alucinado, que a hora que você bateu, na lombada, todo esse seu entulho, aqui, nessa sua carroça, que nem devia estar, tão rápido assim, capotou, e veio tudo na sua cabeça, você está falando, a culpa em mim agora, mas eu pus a placa, desacelera, pare para saborear, lembrando, a dimensão do espírito, está aqui com você, o tempo todo, no meio dos seus afazeres, a nossa tarefa, é aprender, a ver, enxergar, ouvir, sentir, ter os sentidos espirituais, aguçados, o tato espiritual, o ouvir espiritual, a visão espiritual, o sentir do espírito, o tato paladar espiritual, tudo precisa estar, sendo aguçado, nesses últimos dias, e nós precisamos, estar cientes, de que estamos interagindo, constantemente, com as dimensões do espírito, constantemente, nas dimensões do espírito, e a palavra, que foi liberada, foi essa, que tudo, que está dormindo, tudo, que está dormente, tudo, que está em berço, esplêndido, mas já chegou, a hora de despertar, seja despertado, especialmente, os nossos sentidos, em Deus, é tempo, de nós passarmos, tempo, no meio, da nossa guerra, e no meio, do nosso dia, nos deleitando, em Deus, no meio, dos afazeres, junto, dos afazeres, sem medo, de ser feliz, é tempo, de nós recebermos, o sopro, do céu, vindo, nos encher, e nos mover, ou até, ficar quente, de nós, vamos escolher, priorizar, o que Deus, está priorizando, e não, o que eu, quero, priorizar, a gente ora, seja feita a tua vontade, na terra como no céu, seja feita a tua vontade, no meu governo do Brasil, como no céu, seja feita a tua vontade, no meu corpo, como no céu, seja feita a tua vontade, no meu ministério, como no céu, e aí a gente ora, e esquece de perguntar, que vontade é essa, e quando ele fala, a gente não curte muito, porque ela está muito dentro, do nosso programa, não encaixa muito, com o nosso povo, e aí, a vontade dele, não é feita, eu continuo, neófito, infante, que não entende, nada das dimensões, do espírito, virei um religioso, zeloso, pelas coisas, que eu ouvi, mil anos atrás, mas não renovei, porque não consegui, continuar ouvindo, porque eu tomo um ritmo, acelerado, com uma carroça, cheia de entulho, vai dar uma, Senhor, nós nos dispomos, a priorizar, a tua prioridade, o que o Senhor, está priorizando, nós pedimos, verdadeiramente, dar-nos experiências, nessa semana, em que os nossos sentidos, estão sendo aguçados, no espírito, em nome de Jesus, em nome de Jesus, ajuda-nos a desentulhar, deixar para trás, tudo o que nós não precisamos mais, nos ajuda a, reutilizar, certas coisas, para coisas diferentes, conforme a tua estratégia, vem naquele momento, sem termos a necessidade, de raciocinar, se aquilo é bom ou não, que nós possamos, lançar as âncoras, do outro lado, se necessário for, para que nós, não sejamos destruídos, e arrastados, para lugares, que essa tormenta, está querendo nos levar, em tudo, nós somos gratos, porque o Senhor, o Rei, está no nosso barco, e nós consagraremos, ao Senhor, todas as nossas obras, provérbios 16, 3, consagramos a ti, Senhor, todas as nossas obras, todos os, e confiamos em ti, em todas as coisas, que o Senhor, nos pedir para fazer, e os teus desígnios, pensamentos e planos, os nossos desígnios, pensamentos e planos, serão bem sucedidos, e estabelecidos, consagramos a ti, pensa em o que você, precisa consagrar ao Senhor, de coisas que ele, já falou para você agora, Senhor, eu confio em ti, eu consagro a ti, todas as minhas obras, e eu recebo, de ti, na tua fidelidade, que os desígnios, pensamentos e planos, que o Senhor me deu, e eu estou obedecendo, serão bem sucedidos, e serão estabelecidos, alinha-me contigo, Senhor, alinha-me contigo, aumenta a minha fé, eu não quero cair, nessa incredulidade, e numa infidelidade, o Chuck, no início da palavra, no vídeo, ele falou, que nós estamos, no mês de términos, no mês de conclusões, no mês de reconciliação, e alinhamento, no mês de nós, deixarmos Deus, rever, revisar, realinhar, passar revista, em nossas armaduras, em nossos planos, designios, e etc, o que mais ele tiver, para nós. E, uma palavra que, vocês sabem, está difícil de anotar, cada coisa, mas, ele disse que a incredulidade, seria algo que geraria dúvidas, confusão, e aumento da incredulidade, ou seja, a gente precisa tratar, essa questão da incredulidade, especialmente, os traumas, que geraram, essa incredulidade, os traumas, dentro das lideranças, das igrejas, os traumas, de promessas, que Deus deu, e não se cumpriam, eu gosto sempre de usar, esse exemplo, uma vez, eu estava traduzindo, assim, do Jacobs, ela virou para mim, primeiro ela virou, e falou, gente, quem é que recebeu, uma palavra minha, que não se cumpriu ainda, e o Silano foi lá, e fez assim, super corajoso, ela falou assim, você fez o que Deus, mandou você fazer? Não, o cara não sabia se enfiar, mas ele não me mandou fazer nada, ela falou assim, qual foi a promessa? Ah, que eu ia escrever um livro, e você foi pesquisar, como é que funciona, escrever um livro, você sentou, sentou na cadeira, com a caneta na mão, o computador na frente, e você, todo o Espírito Santo, guarda a pena, tipo, você fez a sua parte, porque, o livro não vai se escrever sozinho, você não vai psicografar, e mesmo se você quisesse, psicografar, você tem que sentar na cadeira, e fazer, desculpa, gente, mas vocês estão me entendendo, se Deus falou, que você vai pintar um quadro, uai, pergunta para Deus, qual é o canvas, que você precisa comprar, que tipo de material, você vai usar, não sabe, nem fazer um menzinho, de palito, que nem eu faço, vai fazer um curso de arte, mas se Deus falou, e você sabe, que foi Deus falou, você crê, que Deus falou, então vai fazer a sua parte, o quadro não vai se pintar sozinho, você não vai acordar de manhã, e está lá o quadro, que você nem foi comprar, ele já está pintado com as tintas, e você também nem foi, enfim, vocês me entenderam, então estou eu traduzindo lá, C.B. Jacobs, e ela vira para mim, profetizando sobre, você vai escrever um livro, putz, bem esse, que eu tenho que fazer alguma coisa, sentar a mão na cadeira, e escrever, então tá, isso faz 20 anos, eu fui escrever um livro, que nem é um livro, que está em editora, sem nada, um livro que eu escrevi, com os meus alunos, lá da Nova Zelândia, em 2019, 20 anos depois, quase, menos, menos de 20 anos, mas tipo, o que daí, 15, 20 anos, é na mesma, então, Deus nos dá promessas, e às vezes nós estamos frustrados com Deus, porque ele não cumpriu, mas foi ele que não cumpriu, ou fui eu que não me preparei, tem pessoas que têm um chamado, eu conheço um pastor, uma benção, que eu vi, a profecia disso sobre ele, o cara veio de fora, profetizar que ele seria o presidente do Brasil, e ele foi, entrou, começou a entrar no sistema, e desistiu, não conseguiu ficar, por que não conseguiu ficar? Não sei, mas, a palavra não vai se cumprir, se a pessoa não estiver, no mínimo, sendo candidato para alguma coisa, para a gente poder votar, mas são exemplos, nós temos outros traumas, eu e minha casa serviremos ao Senhor, e algum familiar morreu, e foi para o inferno, que você saiba, às vezes a gente não sabe, às vezes a pessoa, e então, Deus, a culpa é sua, não, ministraram essa vida, Deus, não tira o livre-arbítrio da sua família, porque você clamou, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, você está usando essa promessa, para liberar os decretos, para interceder, mas cada vida ainda tem que aceitar Jesus, o decreto serve, para você receber o favor de Deus, na sua intercessão, para preparar o terreno, para você fazer um processo, de semeadura, prepara a terra, semeia, rega, espera crescer, cobre, então existe todo um processo, existe uma dinâmica muito maior, uma complexidade muito maior, no mundo espiritual, em relação às coisas, que se cumprem ou não se cumprem, a soberania de Deus, o nosso livre-arbítrio, o equilíbrio, entre essas duas coisas, tem coisas que nós nunca vamos entender, mas nós precisamos, crer, e crer, sem ver, sem entender, muitas vezes, até que ele decida, que nós temos, maturidade suficiente, para ouvir os porquês, mas enfim, estou por mim, que saúde não sei, perdão. Nós estamos entrando no novo favor, então nova identidade, nova intimidade, nova... novo nível de adoração, e para receber um novo favor, porque quando o rei está no campo, ele traz o seu favor, e além disso, Deus quer nos dar acesso, para recebermos recompensas, seja lá o que for isso. Deus quer nos usar, como um anel de selar, na unção de edificação, de Neemias, e ele nos tira dos nossos labores, nos leva às recâmaras do rei, que está no campo, há uma nova confiança para a intercessão, acrescenta mais uma coisa nova, aí do lado do favor, da intimidade, da identidade, há uma nova confiança para a intercessão, então você que é intercessor, receba uma medida de fé diferenciada, para a sua intercessão, importante, o dom da fé, para a intercessão. E alguma última coisa, agora não tem mais, mas eu vou parar por aqui, Deus está reconciliando o que foi feito no escuro, isso me chamou a atenção, palavras de maldição, que foram liberadas no escuro, relacionamentos que tiveram problemas, são coisas que estão escondidas, o Senhor vai trazer a luz, Ele exporá a luz, para que haja reconciliação, para que haja romper e quebra dessas palavras, desses decretos e dessas maldições que foram liberados em oculto. Nós estamos saindo de avos, saindo do estreito, e entrando com uma borboleta, já em lugares abertos, para que nós possamos voar. Há uma nova liberdade nesse novo mês de Elô, nós somos a roupa do Espírito Santo, nós somos a casa da glória de Deus. E Ele nos chama para voltar para Ele neste mês, lembrar que Ele é o nosso amado e nós somos dEle, e que de repente, quem sabe você não procure aí uma playlist onde nós cantemos isso o mês inteiro, eu sou o meu amado e Ele é meu. Anílida, Odílida, Odílida, tem gente que tem isso escrito em algum lugar, nos dedos, né? Ele nos chama para sermos fortalecidos e recebermos refrigério e bênção dEle. Lembrando que quando Ele nos veste como Sua roupa, nós agimos como Ele age, porque a roupa está moldada a quem está vestindo a roupa. E se o Rei Jesus está nos vestindo, Ele veio para servir e nós vamos servir. Ele foi obediente ao extremo, nós obedeceremos ao extremo. Ele correu para o Pai o tempo todo, nós corremos para Ele. Ele se revelou aos outros e Ele se revelar em nós aos outros. Ele foi bênção para o povo, nós seremos bênção para o povo. Ele foi fiel a Deus em tudo, nós seremos fiéis em tudo. Somos portadores, casa da glória de Deus. Nós dizemos sim e amém, Senhor, a Tua palavra. Não há outro a quem nós queiramos agradar. nós comemos de Ti. Tu és o pão da vida. O Senhor foi partido, moído por nossas iniquidades, transgressões, pecados, pelo nosso pecado de desobediência, de carregar esse entulho todo conosco. Te pedimos perdão, Senhor, e sabedoria, Espírito Santo. Coragem, coragem, coragem e fé para nós desentulharmos. Te pedimos isso, sabendo que nós estamos comendo o pão da vida, Ele entra em nós e ao mesmo tempo nós somos roupa Tua. Comemos de Ti, o Senhor vem nos transformar em todas as dimensões do nosso ser. Nós bebemos de Ti do Teu sangue derramado naquela cruz, Ele entra em nós, Ele entra na nossa corrente sanguínea, Ele entra na nossa linhagem. Ao mesmo tempo, nós vestimos, vou usar isso de representação, nós nos vestimos de Ti, o Senhor está por dentro e o Senhor está por fora. Nós cantamos que o Senhor paira sobre nós, o Senhor repousa sobre nós, o Senhor nos cobre a cobertura do Teu sangue. nós recebemos, nesse dia, para essa jornada de desempulhar, desacelerar e receber o deleite de tudo que o Senhor vai nos mostrar ao longo da jornada desta semelha, nos preparando para a festa das trompetas, as festas do outono que vem daqui a vinte e oito, trinta dias, as festas do outono, Senhor. Nós comemos de Ti para a saúde do nosso corpo, para a saúde da nossa mente, coração, espírito, para a saúde do nosso ministério, da nossa família, pelo amor de Deus para um veículo novo, né Deus? Porque essa carroça só o sangue de Jesus, aliás, só o sangue de Jesus, tá? E gerar a transformação nessa carroça horrorosa. Gente, vocês não estão vendo a carroça que eu tô vendo, mas a carroça de madeira escura, mas tem tanto entulho, tanto entulho. Como é que eu tô nesse ritmo alucinado, carregando essa carroça gigante, cheia de porcaria? Mas não vai dar ruim, né? Mas já numa descida, dar de cara com uma lombada, já é o estudo. Sem uma misericórdia das nossas carroças, dando as carroças novas, avião e a bem também. É porque o asa de borboleta, de repente, né? Um negócio assim, estimulador. Uma ideia bem legal, eu gostei. Mas Deus, damos graça para desentulhar ministérios, desentulhar objetivos, desentulhar tudo que o Senhor tem para desentulhar. Nós pedimos para o desentulhar do governo do Brasil. desentulhar da igreja brasileira, pela reconciliação das famílias, pela reconciliação da nação, para o desentulhar dos ministérios de comunicação nacionais, estaduais, eclésia e estado. O desentulhar das linhas, das frequências de comunicação nessa nação e nas nossas vidas, nas nossas comunicações, uns com os outros. O rei está no campo. Obrigada, Senhor, por que o Senhor se dispõe a estar conosco de uma forma mais acentuada neste mês, que nós nos lembremos da sua presença em nós o tempo todo, nos vestindo com suas tendas e que nós sejamos estabelecidos nesse modo soberano até o fim, até o Senhor vir nos buscar. Que o rei jamais volte a sair do campo, a sair de nós, dessa forma especial para essa nova unção que ele tem para nós. Vamos comer pelo arreglamento e a colheita dos últimos dias. Pelos sinais, milagres e maravilhosos que ele pararam em nós, através de nós. E a grande colheita de colegas, chefes, subordinados, familiares, todo mundo, pessoas na academia, na escola, onde for, Senhor, essa grande colheita, faz-nos, Davi, Daniels, José, Márcia, Suzana, Misas, Nilzas, Gabriels, Malus, Helenitas, faz-nos teus servos, nós estamos aqui para servir, como a dizendo, eu nesta semana serei um servo abençoador, porque o favor de Deus está em mim, no meu campo, na minha casa, o rei está aqui, e sobrou pelo Brasil. Deus abençoe-os em vivo para uma semana gloriosa, maravilhosa, estupenda, magnífica, porque o rei está aqui. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Senhor, e amém. E amém. Salão, salão.